Agora então, com vocês, ele, Giovanni, é o professor! Boa noite, boa noite, boa noite! Tá? Dá pra me ouvir bem, gente? O som tá legal? Gente, eu juro pra vocês, é a primeira vez que eu uso esse negócio. Então é literalmente a primeira vez que eu tô num palco usando as duas mãos. Então pode ser que essa aqui fique meio doida, porque geralmente é ela que segura o microfone. Oi, galera, boa noite pra vocês. Meu nome é Giovanni Begossi. Pra quem não me conhece, eu sou o Vulgo, é o professor da oratória. Eu sou bicampeão brasileiro de oratória e eu vou falar uma coisa hoje pra vocês muito simples. Eu vou provar pra vocês nos próximos três minutos que a comunicação é a habilidade mais importante pra você ganhar dinheiro na sua vida. Eu vou ensinar vocês a como ganhar 16 mil reais com um elogio. Vou ensinar vocês a se tornarem imortais. Me senti o Snape agora, não tem no primeiro filme, vou ensinar vocês a ludibriar a morte. Oratória é tipo isso. Vou ensinar vocês como que eu virei bicampeão brasileiro de oratória, faturei 16 mil reais com um elogio e conquistei a Micaela Lins, que acabou de palestrar aqui. Vocês querem descobrir que fórmula secreta é essa? Vocês que estão no Zoom, meus campeões de oratória, que bom te ver vocês. Eu falei que eu queria ver vocês aqui no palco. Cara, que felicidade poder ver vocês. Juliano, Patrícia, Dario, o Deodato, que ele coloca o nome de Tóquio, gente. Porque no campeões de oratória, que é uma fraternidade de comunicação que eu fundei com a Micaela, a gente tem codinome de cidade. Por que será? Aí temos Ligia, Angel, o Alex, que está como Madagascar. Temos a Márcia, diretamente dos Estados Unidos, Mahara, Tânia. Gente, bem-vindos. Que bom ver vocês aqui. Nossa, minha foto está legal aqui. Tira uma foto assim, olha. Espera aí. Obrigado. Pronto. Pessoal, é o seguinte. Vamos começar desmistificando algumas coisas com relação à comunicação. Giovanni, comunicação, oratória, carisma, persuasão. É dom ou treino? Não tem nem graça, né? Todo mundo já sabe as coisas. Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu era um nerd antissocial. Eu sei que ver eu chegando, fazendo essas palhaçadas, ah, tira uma foto, parece que eu sempre fui extrovertido, né, gente? Mas não. Eu era um nerd antissocial. Eu literalmente era o melhor aluno da turma, só que eu não tinha amigos. Eu não tinha uma personalidade agradável. Eu nunca era chamado para os rolês. Eu nunca tinha nem beijado na boca. Eu sofria bullying. Então, há 12 anos atrás, essa era a minha vida. E eu não gostava dela. E eu olhava assim, as outras pessoas sendo mais leves, mais extrovertidas. E eu falava, poxa, eu quero isso. Elas parecem estar mais felizes. O que elas têm que eu não tenho? Eu não estou aguentando. Minha vida não está legal. Eu não estou gostando. Chega! Eu entrei no teatro. Eu entrei no teatro. Passei dois anos lá. Lá eu aprendi a ser um pouquinho mais extrovertido, usar linguagem corporal e tudo mais. E daí, depois, eu fiz seis anos de debate competitivo. Aí fiz um curso de oratória. Gostei. Aí eu fiz um curso de oratória com um professor. Eu mesmo ensinando. Gostei. Aí eu fiz mais de dez cursos de oratória como aluno, mais de dez cursos de oratória como professor. Quando eu estive em Portugal, durante um ano, eu fiz parte de um grupo chamado Toast Masters, que é uma organização internacional de treinar discurso. Quando eu voltei para o Brasil, eu acabei virando bicampeão brasileiro de oratória. E tem uma coisa que eu posso dizer com vocês, para vocês com toda a certeza e legitimidade do mundo. Comunicação, oratória, carisma e persuasão são treináveis. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Quem está comigo, bate uma palma e meia. Bom, sempre quis testar essa aí. Validado a palma e meia, é legal? Pessoal, é o seguinte. Eu estava em um evento em janeiro, um evento presencial, e nesse evento a gente fez um exercício de autoridade percebida. O que é isso, autoridade percebida? Aquilo que as pessoas veem em você, e elas já falam, caramba, esse cara é bom nisso? Sem você ter que falar que é bom nisso. Aí fizemos o exercício de autoridade percebida, cada um tinha que levantar, e os outros iam falar a primeira palavra que vinha na cabeça quando vinha a pessoa. E, gente, eu não estou inventando. Não é inventado. Realmente isso aconteceu. Quando chegou a minha vez, eu levantei, a primeira palavra que veio na cabeça das pessoas foi... carismático. Simpático. Agradável. E eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, gente, se vocês estão falando isso, eu era um nerd antissocial. Se vocês estão falando que a primeira palavra que vem na cabeça é que eu sou carismático, gente, quer dizer que deu certo, eu trabalhei muito para chegar até aqui. Nossa, estou muito feliz, de verdade. Muito obrigado. E tinha um grande player do digital, que ele estava lá, e ele falou, Giovanni, sabe por que isso é tão forte? Porque o carisma é o seu deserto. Todo mundo tem um deserto. E agora a sua missão é ajudar as outras pessoas a superarem esse deserto. Venda o seu deserto. Venda a sua autoridade percebida. Também, ano passado, um evento recente. Eu estava na Avenida Paulista. Eu fui lá no lançamento de um livro. Chegando lá, na fila do lançamento de um livro, encontrei uma pessoa, o nome dele era Geiel. Comecei a falar com ele, opa, Geiel, tudo bem? E aí, como está? Ah, Geiel, legal. Cara, eu tenho um aplicativo. E eu criei esse aplicativo aqui, já temos clientes no Brasil inteiro. A ideia do aplicativo é essa. Eu me mudei de Minas Gerais para São Paulo agora, cheguei agora, para fazer esse aplicativo acontecer, fazer essa empresa dar certo. E daí, me conectei com o Geiel nesse dia. Alguns meses se passaram. Isso foi no meio de 2021. Chegou em novembro de 2021, eu fui para outro lançamento de livro, também na Avenida Paulista. Vocês já perceberam que eu gosto de livro, né? Não à toa, no meu aniversário, pedi um monte de livro de presente, fiz lá uma biblioteca de oratória no meu aniversário. Cheguei lá, quem estava lá? Geiel. E não foi combinado, foi uma coincidência. Ou não, né? Se você for partidário da Lei da Atração, que nem eu, é muita coincidência acontecendo, você fica, não é coincidência. Mas daí, encontrei o Geiel. E daí, pô, Geiel, e aí? Como é que você está? Caramba, Giovanni, e aí? Nossa, muita coisa mudou desde a primeira vez que a gente conversou. Lembra aquela empresa que eu comentei com você? Então, o Breno Perrucho, que é sócio do Tiago Negro, ele vai investir na nossa empresa, e entraram novos sócios, e o Evaluation da startup já está em 2,5 milhões, e ia entrar um novo diretor comercial, só que ele não tinha tempo. Naquele dia, eu fiz uma ligação com o Geiel, e ele me chamou para ser sócio dele nessa startup, com Evaluation, milionário. e eu virei sócio dele. E eu fui sócio dele por três meses. Depois começou a decolar muito o meu negócio de oratório, precisei escolher, me despedir amigavelmente do Geiel, mas qual que é a moral da história? Gente, que magia é essa que fez eu sair de ser um nerd antissocial, que não tinha amigos, não tinha uma personalidade agradável, nunca tinha beijado na boca, nunca era chamado para os rolês, sofria bullying, para, a primeira palavra que vinha na cabeça das pessoas serem carismáticos, para, em uma única conversa, eu ter sido chamado para ser sócio de uma startup milionária. O que é isso? Qual que é o segredo? Vocês querem que eu conte para vocês? Ah, não sei se eu senti firmeza. Vocês querem que eu conte para vocês? Pessoal no Zoom, comenta aí no chat se vocês querem que eu conte. Se não, não vou contar não. Conto só para vocês depois. Que vocês pagaram. Nossa, olha, o chat ficou gigante, que legal. Quero sim, 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 sim. Aí vem um não do nada. Não, não vou falar por causa desse não. Galera, seguinte. A Micarla já falou para vocês como que vocês são inesquecíveis, ajudou vocês a lidar com o nervosismo. Eu quero passar para vocês uma técnica muito simples. E ela é uma das mais efetivas que eu conheço de oratória. Quando você aprende essa técnica, essa simples técnica que eu vou passar para vocês, vocês vão começar a enxergar a Matrix da oratória. Quem aqui já assistiu aquele filme Matrix? Levanta a mão. Caramba, estou feliz. Muita gente assistiu, geralmente. A galera não vê. Quer assistir os quatro Matrix? Nerd. Nossa, estou cheio de nerd aqui. Estou feliz. Matrix 1, né? Falam que é o melhor, daí o 2, o 3, o 4. Eu gostei de todos. O 4 que deu uma escorregada. Gente, no Matrix 1, se vocês forem lembrar, o Neo, ele é o personagem principal. O que acontece com o Neo? Ele consegue perceber que ele está em uma simulação e ele enxerga os códigos por trás da Matrix. E como ele consegue enxergar os códigos por trás da Matrix, ele consegue alterar a realidade. Então, os agentes lá de Matrix vêm atirando nele, dando tiro. e ele faz o quê? Para as balas com a mão. Por quê? Porque ele consegue alterar os códigos. Com a oratória, é a mesma coisa. Com a técnica que eu vou ensinar vocês agora, vocês vão começar a enxergar a Matrix da oratória. E daí vão disparar gatilhos mentais em vocês. Mas vocês vão, ó, parar esses gatilhos mentais. E assim como o Neo, no fim do primeiro filme de Matrix, vocês vão decolar. E vocês vão voar. E que técnica é essa? Anota aí quem está anotando, quem não trouxe caderno, quem não trouxe caneta. Ó, o pessoal do Zoom está mais preparado que o pessoal do presencial. Anota aí essa técnica, se chama canais de acesso. Como utilizar a linguagem sensorial para capturar a imaginação das pessoas e se tornar inesquecível. É o seguinte, gente. Todo mundo, viu, Carlos? Todo mundo tem três canais de acesso. Eu ia ser muito massa se você tivesse uma foto agora que eu estou olhando para você. Entendeu? Eu falando aí, ele, é, para você tirar agora, agora você pegou, né? Tamo junto. Ó, todo mundo tem três canais de acesso. canal de acesso visual, auditivo e sinestésico. São as maneiras pelas quais nós percebemos o mundo. A pessoa que é visual, ela dá mais valor ao que ela vê. A pessoa que é auditiva dá mais valor ao que ela ouve. A pessoa sinestésica dá mais valor ao que ela sente. Todo mundo tem os três. Mas todo mundo tem um que é preponderante. Já imaginou se vocês conseguissem identificar qual é o canal de acesso preponderante de uma pessoa em uma rápida conversa e adaptar a sua linguagem para extrair o máximo de persuasão adaptando a comunicação para o canal de acesso da pessoa. Já imaginou isso? É possível. Vocês querem aprender? Ah, estou feliz que vocês querem. Ó, antes de eu dar essa técnica, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem seis maneiras de vocês convencerem alguém. Anota. Pela lei, pelo dinheiro, pela força física, pela coação emocional, pela sedução e pela persuasão. E a persuasão é a maneira mais rápida, barata e eficaz de você convencer alguém porque persuasão nada mais é do que vocês fazerem as pessoas quererem fazer o que vocês querem que elas façam. Vou repetir porque às vezes fica confuso. Persuasão é você fazer a pessoa querer fazer o que você quer que ela faça. E eu vou dar um super spoiler para vocês. Vendas é isso. Você quer que a pessoa compre? Então você faz ela querer comprar? Networking é isso. Você quer se conectar com um grande player? Você vai fazer ele querer se conectar com você. Relacionamento é isso. Eu queria namorar a Micarla. Então eu fiz ela querer namorar comigo. Vocês descobriram, vocês já perceberam que comunicação é a habilidade mais importante da vida de vocês? Eu quero que vocês imaginem uma coisa. Imaginem por um segundo que vocês agora têm um super poder. Vocês agora têm um super poder. O poder da hiper persuasão. imaginem por um segundo que vocês conseguem convencer qualquer pessoa a fazer o que você quer que ela faça. Será que isso é poderoso? Quem gostaria de ter esse poder? Eu vou ensinar a vocês. Vou ensinar a vocês como terem uma comunicação hiper persuasiva e lucrativa. Não à toa o nome dos meus produtos. Curso hiper persuasão e mentoria e comunicação lucrativa. Mas depois eu falo desse. Voltando para os canais de acesso. Visual, auditivo, sinestésico. Galera, como é que uma pessoa visual descreveria um dia na praia, por exemplo, nossa, o dia estava lindo, o mar estava azul, o céu estava limpo, sem nenhuma nuvem, a areia estava branquinha. Vai dar uma descrição mais visual. Como é que uma pessoa auditiva ia descrever um dia na praia? Nossa, estava um silêncio, estava uma paz, ou então, estava uma zoada, estava tocando tal música. Consegui ouvir o som do mar quebrando na pedra, fulano falou aquilo que eu não esqueci. Vai dar uma descrição mais auditiva. Como é que uma pessoa sinestésica vai descrever um dia na praia? Nossa, eu passei protetor solar, fiquei com agonia, estava ventando, estava muito calor, a água estava morna, a água estava fria. E daí, olha só que interessante. Vou ensinar vocês agora como que vocês conseguem identificar o canal de acesso de qualquer pessoa. Sabe quem faz isso muito? Vendedor. Então, um vendedor de carro, Pacheco, ele descobriu que um vendedor, ó, vendedor de carro descobriu que você é visual. Aí sabe o que ele vai falar para você, Pacheco? Pacheco. Até para imaginar que tem um carro aqui, né? Pacheco. Saca só o design desse carro. Imagina aí você chegando nesse carro aí na sua vizinhança, pessoal olhando você. Chegando. Vai apelar para o lado visual. Mas daí a gente chega para a... Juliana, obrigado pela participação, Juliana, Juliana, vamos supor que o vendedor descobriu que você é auditiva. Ele vai falar assim, Juliana, ouve só o ronco desse motor. Saca só esse sistema de som. Vai apelar para o lado auditivo. Mas daí chegou, obrigado, viu, Juliana. Aí chegou, Dora, Dora, aí você chegou lá para comprar um carro. Qual carro você gostaria de comprar? Como? Evoque. Eu não conheço o nome de carro. Evoque é legal? Não, pela reação dela ali, deve ser. Nossa. Tá bom. Então, você foi lá comprar seu Evoque zero, né? À vista. Só com maços, assim. Aí você chegou lá e o vendedor descobriu que você é sinestésica. Então, ele vai falar assim, Dora, sente só o couro desse banco. Vamos fazer um test drive? Por quê? Porque a pessoa sinestésica precisa de prática. E agora eu vou ensinar uma coisa para vocês. Como que vocês identificam o canal de acesso preponderante da pessoa? Vou ensinar. Duas técnicas. Um, técnica da descrição. É o que eu já falei para vocês. Prestem atenção em como a pessoa descreve. Quando você pede para ela lembrar de algo, então, se eu falo, Micarla, lembra daquele evento há um mês atrás? O que isso te chamou mais atenção? Eu vou prestar atenção em como ela descreve esse evento. E daí, a partir da descrição dela, eu vou pegar algumas pistas. Hum, chances de ser desse canal de acesso. E daí, vocês vão juntar essa técnica com uma segunda técnica, que é a técnica do olhar. Essa aqui é extremamente avançada, galera. Então, anota. Quando você pedir para ela lembrar de algo, presta atenção para onde ela vai olhar. Se ela fizer isso aqui, olhar para cima e para a esquerda, chances de ser visual. Está acessando a parte da memória visual. Se ela fizer isso aqui, olhar para os lados, chances de ser auditiva. Está acessando a parte da memória auditiva. Se ela fizer, olhar para baixo, chance de ser sinestésica. Por que está acessando a parte da memória relacionada aos sentimentos? Calma, Giovanni, quer dizer que toda pessoa que você conversa, você identifica o canal de acesso preponderante para persuadir ela. Você não é meio sociopata. Eu não faço isso. Porque eu descobri que tem um jeito mais fácil e mais eficaz. e eu vou ensinar para vocês desse jeito agora. Todo bom comunicador se comunica nos três níveis. O seu discurso tem que ser igual um comercial da Coca-Cola. Como é que é o comercial da Coca-Cola? Começa com a musiquinha bonitinha, auditivo. Aí depois aparece um urso polar e neve e a computação gráfica. Visual. Aí vem uma mãe trazendo a Coca-Cola sinestésico. Aí dá um zoom assim na Coca-Cola gotículas de suor. Sinestésico porque você quase que sente a temperatura só de pegar mas também visual, né? Porque tem esse efeito. E daí vamos abrir a Coca-Cola. Vai fazer um barulho mais ou menos parecido com esse aqui. Nossa, se tivesse acertado o timing ia ser muito top. Tem como você espirrar de novo? Agora. Aí quando vai abrir a Coca-Cola faz como? Só esse sonzinho já dá uma vontade de tomar uma coquinha gelada com limão. Auditivo. Aí vamos colocar a Coca-Cola no copo, ó. Em câmera lenta. Visual. Os homens no geral são mais visuais. É por isso que as propagandas de cerveja são tão apelativas do ponto de vista visual. As mulheres no geral são mais sinestésicas. É por isso que em regra não é... Mas em regra as mulheres gostam mais de dançar do que os homens. e agora pega essa você nunca vai ver um grande player que não sabe se comunicar nos três canais de acesso. Eles usam o canal de acesso visual, auditivo e sinestésico porque aí é 100% de chance de você estar atingindo o canal de acesso proponente da pessoa enquanto você atinge todos os outros dela e de todo mundo. Acabou. só isso. Como que você atinge o canal de acesso visual? Postura. Se você está com os ombros arqueados corcunda cabisbaixo andando meio assim isso já é uma postura associada inconscientemente com submissão subserviência e você não passa uma imagem de uma pessoa confiante você perde persuasão. Contato visual também é uma ferramenta do canal de acesso visual. Gesticulação. Gente, imaginem se eu estivesse dando essa palestra para vocês com a mão no bolso. Imagina aí dar um replay rápido dessa palestra inteira na sua cabeça e eu não estou gesticulando eu estou só assim. Eu tinha perdido um super instrumento de didática que é apelar para o seu canal de acesso visual usando minhas mãos que é isso? desenhe o que você está falando com as mãos. Movimentação. Vocês viram que eu me movimentei muito, gente? Vim para cá ali ali desci do palco aqui vocês viram? Movimentação. Sabe uma coisa de canal de acesso visual que poucas pessoas sabem? Ou não dando a devida atenção? Imagem pessoal. então imagina se eu tivesse vindo com uma roupa toda velha com aparência descuidada não tivesse um bom caimento se meu cabelo tivesse todo bagunçado a barba não tivesse alinhado se eu tivesse vindo todo desgrenhado todo esculhambado como diz o Tiago Fint todo mulambo vocês iam me levar a menos a sério mas daí vem um que fala ah mas o Tiago negro usa moletom e ele é fada mas ele é o Tiago negro quando você estiver lá no nível do Tiago negro você fala o que você quiser ele mesmo fala isso se eu chegasse lá como assessor de investimento de moletom iam me chutar pra fora falando nisso será que tem como mexer nisso aqui? vamos ver eita vamos lá hoje é um dia cheio de primeiras vezes primeira vez que eu vou mexer nisso aqui também olha só o Aristóteles gente Aristóteles isso é muito velho na Grécia Antiga o Aristóteles fala um negócio que é muito inteligente e a maioria das pessoas não sabe o Aristóteles ele falou o seguinte sabe o que que é persuasão? ele fala assim persuasão é etos o que que é etos? as suas credenciais a sua credibilidade a sua autoridade porque que vocês acham que eu cheguei aqui falando eu sou bicampeão brasileiro de oratória isso aumentou o meu etos de quem que você aceitaria um conselho de saúde? de um arquiteto ou de um médico? então pode ser que o arquiteto esteja certo eu não falei qual conselho é só que automaticamente você assume que o médico vai dar o melhor conselho porque etos e daí ele falou mas não é só isso persuasão também é patos ou seja paixão é você apelar para as emoções falando nisso 80% das decisões que as pessoas tomam são com base na emoção a gente acha que a gente está decidindo conscientemente mas não está a gente só está meio que fazendo o que a gente acha que tem que fazer e a gente já decidiu inconscientemente o que a gente tem que fazer com base na emoção e daí patos paixão emoção isso é um dos três pontos de persuasão que o Aristóteles falou há dois mil anos atrás mas ele falou mas tem um outro para ele persuasão era etos patos e boa me lembra seu nome poliana poli olha poli acertou em cheio para o Aristóteles persuasão era etos patos e logos razão é você fazer sentido do ponto de vista racional é você trazer dados você está realmente em consonância com a realidade objetiva só que imagina aí agora você fazer sentido apelando para as emoções e com autoridade é o que eu fiz hoje a palestra inteira isso é persuasão por Aristóteles isso está escrito num livro chamado retórica dessa grossura aqui que foi escrita dois mil anos atrás que as pessoas não leem inclusive deixa eu falar uma coisa para vocês eu vou voltar para o canal de acesso viu gente não esqueci não deixa eu falar uma coisa para vocês leiam muitos players muitos gurus do digital adoram falar o seguinte ah mas você é um obeso mental você lê demais sabe qual que é o seu problema você lê demais aí você não faz você é um obeso mental para de ler na verdade sabe o que você precisa desse curso aqui compra esse curso tem gente que vai falar isso você não vai ouvir nem eu nem a Micarla falando isso por quê? porque você tem que ler e você tem que fazer você tem que fazer os dois fuja de pessoas que falam para você não ler se vocês quiserem ao final da palestra eu passo para vocês os três melhores livros de persuasão que existem na história para você sair daqui passar na livraria comprar você ler fica automaticamente mais persuasivo só com essas três leituras tá bom? e uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre oratória quero mudar a cor aqui para você se tornar um orador hiper persuasivo você só precisa de três coisas não é muito não eu digo isso sabe por quê? porque eu estudo comunicação há 12 anos eu fiz mais de dez cursos de oratória gente sou bicampeão brasileiro de oratória depois de olhar para trás e ver nossa e aí fiz muito curso que tinha gestão de linguiça tinha coisa que ai comunicação elemental como se eu usar os quatro elementos é avatar agora tem umas coisas que não dá não encaixa desculpa eu estudei o que tinha para estudar para depois pegar o que funciona de fato validar cientificamente e ensinar para os meus alunos e eu descobri meio que do nada assim realmente foi uma epifania que para você se tornar um orador hiper persuasivo você só precisa de três coisas só isso eu vou ensinar para vocês ó para você se tornar hiper persuasivo você precisa fazer uma coisa que eu chamo de a tríade da oratória o que é a tríade da oratória? desenha um triângulo aí no seu caderno o primeiro ponto da tríade da oratória a Micarla explicou muito bem mentalidade não adianta eu querer te ensinar as técnicas mais fodas do mundo de comunicação se tem alguma coisa aqui dentro da sua cabeça que te impede de aplicar a comunicação interna é mais forte que a comunicação externa se alguém quiser te ensinar a comunicação e não falar de mentalidade desculpa está te enganando foge dessa pessoa ai não sabe o que é oratória? tira mão do bolso projeta sua voz não meu amigo começa com a mentalidade é o básico é uma premissa a gente começa com a mentalidade depois a gente vem para um segundo ponto religião não brincadeira pareceu uma cruz aqui vou fazer um T maiúsculo pronto melhorou teoria profunda ou seja você tem que saber a técnica e tem muita técnica senão você não vai saber aplicar gente pelo amor de Deus quantas técnicas de oratória existem canais de acesso que eu estou explicando para vocês rapport como se conectar rápido e profundamente com qualquer pessoa e se tornar extremamente carismático arquétipos como utilizar a linguagem sensorial e o universo simbólico a seu favor na comunicação escutativa a galera acha que comunicação é só falar tem que saber ouvir tem técnica para isso infotenimento como que você consegue fazer o cérebro da audiência disparar dopamina só que a sua voz a pessoa se torna viciada na sua comunicação a sua comunicação se torna tão viciante como a Zucker você faz uma live de 3 horas a pessoa não vê o tempo passar quando termina ela quer mais porque você fez o cérebro dela disparar dopamina só que a sua voz tem como fazer isso estruturação de discurso como é que eu começo como é que eu termino tem um jeito ideal tem uma ordem ideal para fazer isso storytelling gente aprenda storytelling pelo amor de Deus gatilhos mentais eu podia passar aqui o dia inteiro falando só de gatilhos mentais tudo isso está aqui teoria profunda então agora que você entendeu que você precisa de mentalidade e você precisa de teoria profunda tem um terceiro ponto tem um terceiro ponto para você se tornar hiper persuasivo e esse terceiro ponto nada mais é do que prática constante ou seja você tem que treinar regularmente num ambiente propício recebendo feedback qualificado imagina que você quiser sei lá aprender Muay Thai aí sabe o que você faz? você vai numa imersão de dois dias intensivão na academia você fica faixa preta não é assim que funciona você precisa treinar regularmente num ambiente propício recebendo feedback qualificado se é assim para tudo inglês artes marciais por que você acha que para oratório vai ser diferente? Giovanni mas eu não conheço nenhum espaço seguro e acolhedor que eu possa treinar regularmente minha comunicação pessoal que ainda não está no campeões da oratória quem está no campeões da oratória faz assim ó peraí deixa eu virar para a câmera faz assim chamando o pessoal faz sinal de vem vem isso tamo junto toda segunda-feira a gente se reúne das 8 às 10 pelo Zoom para treinar palestra e discurso então a gente vai colocar você para palestrar a gente vai colocar você para discursar e depois a gente vai te dar um feedback que lugar que faz isso? não tinha aí eu criei junto com a Micarla de nada então isso é simplesmente para você se tornar que cor combina? vou colocar branco para você se tornar o Harry Potter não para você se tornar hiper persuasivo gente até essas piadinhas que eu faço tem um propósito vocês acham que eu estou aqui fazendo o que em serviço é infotenimento gente é eu incorporando a energia arquetípica do bobo da corte para poder captar sua atenção e quando vocês descobrirem todas essas técnicas vocês vão ver que chega a ser desleal gente vou até deixar essa caneta aqui não tem nada mais libertador do que você aprender a vender cara é lindo é como se fosse um super poder tem algumas palavras que se você fala na ordem certa a pessoa não consegue se controlar ela vai te comprar é como se fosse um super poder mesmo é como se fosse uma magia é indescritível é louco e tem como aprender e eu não sabia fazer isso quando eu comecei a empreender eu lembro que cara eu não tive resultado eu saí da advocacia para quem não sabe sou advogado eu saí da advocacia em abril de 2021 em abril de 2021 eu saí da advocacia para empreender achando que eu ia fazer meu 6 em 7 super cedo só que eu não tive resultado e eu passei assim meses sem ver a cor do dinheiro por que? Giovanni você não falou que a comunicação é a habilidade mais importante que você precisa para lucrar para ter uma vida melhor você já não era bicampeão brasileiro de oratória como é que você não teve resultado? você era o cara que tinha que ter mais resultado me faltavam dois códigos me faltavam só duas coisas imagina que a persuasão é um grande quebra-cabeça e eu tinha todas as pecinhas mas faltavam duas tinha duas peças assim que faltavam e depois que eu aprendi essas peças em dezembro de 2021 o quebra-cabeça ficou completo e o quebra-cabeça começou a brilhar e ele começou a pulsar e começou a fazer assim e eu fiz 20 mil em 20 dias para quem não estava vendo a cor do dinheiro fazer 20 mil em 20 dias caramba, o que que é isso? e eu descobri que eu tinha esse poder em mim e esse poder está dentro de cada um de vocês vocês querem saber quais são os dois códigos que faltavam para você conseguir fazer isso que eu acabei de fazer 20 mil em 20 dias começar a lucrar para caramba desbloquear a sua comunicação para ela ser realmente lucrativa não é só você falar umas coisinhas aqui e o pessoal rir não é realmente você fazer a pessoa te dar dinheiro faltavam só duas coisas vocês querem que eu conte para vocês? a Polly sempre é mais animada eu gosto disso então segurem gente agora eu vou voltar um pouquinho para canais de acesso e depois no fim eu conto esses dois códigos tá bom Polly? voltando então para canais de acesso a gente está falando muito de canal de acesso visual então ó a sua imagem pessoal conta slide conta essas luzes contam caramba o Giovanni é foda porque eu jurava que ele fez uma viagem total tinha esquecido que ele estava explicando não eu não esqueci não porque eu treino toda segunda com os campeões do oratório então meu cérebro está muito afiado e quando vocês treinarem a comunicação vocês vão conseguir fazer o que vocês quiserem no palco e depois voltar para a linha mestra da sua apresentação tá bom? canal de acesso visual já falamos agora vamos para o canal de acesso auditivo canal de acesso auditivo nada mais é do que você por exemplo usar sua voz e daí você tem que falar de um jeito que as pessoas ouçam então você tem que projetar a sua voz e inunde o ambiente com a sua voz mas não é só isso você tem que falar de uma forma que as pessoas entendam então vou passar para vocês uma técnica muito simples que me ajudou muito eu aprendi no teatro vocês vão pegar uma caneta quem aí tem uma caneta? levanta a mão se você tem uma caneta ninguém tem uma caneta campeões do oratório vocês tem uma caneta? boa campeões do oratório já passei essa técnica para vocês o que vocês vão mandar eu fazer? olha só o que eu vou mandar vocês fazerem gente? olha o Deodato já está com a caneta na boca então pessoal é o seguinte só faz assim Deodato pega a caneta e vira ela assim isso de frente isso aí está perfeito não sem ser ela de lado você está com ela de lado você está com ela de lado vira ela de frente isso perfeito agora acertou então é o seguinte vocês vão pegar essa caneta vocês vão morder ela assim aí vocês vão falar os meses do ano e de 1 a 12 se esforçando para ser compreendido vai ficar uma coisa assim 1, 2, 3, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 você faz isso sua dicção vai aumentar instantaneamente automaticamente gente é como mágica é um milagre faz parte da minha rotina de preparação de palestra sempre que eu sempre que a Micarla nós vamos palestrar a gente tem uma rotina de preparação de palestra um passo a passo que a gente sempre faz para garantir que as coisas vão sair bem para garantir que a gente está no nosso melhor vocês querem que eu passe para vocês? quem me seguir lá no Instagram arroba é o professor do oratório me mandar um direct quero o checklist da rotina de preparação de palestra eu vou mandar tá bom? voltando então para o canal de acesso auditivo falamos de projeção vocal volume falamos de articulação e dicção você ser compreendido mas vocês concordam comigo que você falar a pessoa te ouvir a pessoa te entender não tem nada a ver com persuasão porque a pessoa pode te ouvir te entender e discordar completamente de você como que você usa a sua voz para se tornar extremamente persuasivo? tô olhando pra câmera tá gente por isso que eu tô vindo pra cá vou até descer ui como que a câmera tá pra cima ah droga tem T valeu a tentativa como que vocês então usam a sua voz para ser extremamente persuasivos? o segredo está na modulação vocal o que que é modulação vocal? é uma outra palavra para alteração mudança o que que você pode modular alterar mudar na sua voz? ouvi alguma coisa aqui volume então em alguns momentos eu tô falando mais alto de repente eu falo mais baixo isso é modulação vocal de volume o que mais? ritmo então em alguns momentos eu tô falando mais rápido porque vocês viram que eu tava falando nossa minha vida eu era nerd social não gosto disso chega então ó vocês viram que eu uso tudo que eu aplico nossa caramba então modulação vocal em alguns momentos você tá falando mais rápido no outro mais devagar tem uma outra coisa que dá pra modular também o que? ênfase ênfase entra um pouquinho nessa questão do de falar mais alto falar mais baixo falar mais rápido pra enfatizar as coisas mas além de volume além de qual outro foi? volume velocidade tem um outro que esse é profissional tom tom de voz então não sei se vocês perceberam mas eu mudo o tom de voz eu posso falar uma voz mais fina posso falar uma voz mais grossa mas vocês percebem que sempre que eu mudo o tom de voz de algum jeito eu capto mais a sua atenção e qual que é a grande jogada? gente quando vocês estão falando de modulação vocal o grande segredo não é você falar nem alto nem baixo nem rápido nem devagar nem com voz fina nem com voz grossa o segredo é a modulação o segredo é a mudança porque sempre que você muda você capta a atenção das pessoas então a pessoa que estava no celular de repente fala alto a pessoa olhou para você você estava falando assim de repente você pausou a pessoa vai olhar para você modulação vocal canal de acesso sinestésico quem está comigo? bate uma palma e meia pessoas sinestésicas precisam de interação então agora que eu estou falando isso para vocês talvez vocês não tivessem um olhar tão treinado cirúrgico para identificar isso mas agora eu coloquei uma maldição em vocês toda palestra todo discurso toda live que vocês verem vocês vão conseguir enxergar a matrix do oratório porque você vai ver quando a pessoa falar comenta aí no chat se vocês estão gostando campeão do oratório coloca aí no chat estão gostando estão gostando até agora sempre que você ver uma interação com a plateia vocês vão perceber que é acessando o canal de acesso sinestésico que nem quando eu interagir com vocês levanta a mão aqui quem sinestésico pessoal vamos todo mundo respirar Micarlo estou ligado na sua sinestésico pessoal estou achando que vocês estão tudo muito cansadinho vamos dar aquela espreguiça sinestésico olha para a pessoa que está do lado põe a mão no ombro dela e fala você consegue sinestésico então recheie a sua apresentação com sinestésico já viu aquela galera quem é que é solteiro levanta a mão quem está solteiro tem uma técnica que já percebeu aquele negócio que o cara fala assim caramba falou tudo dá aqui um abraço sinestésico ou então o cara que chega assim e fala caramba velho putz falou toca aqui sinestésico então isso não é só para palestra percebe que é para a vida então falamos dos três canais de acesso deixa eu ver que hora são ah são hora de fazer uns stories então gente olha só que doido muitos de vocês que estão nos assistindo na gravação alguns que estão nos assistindo ao vivo morreria de medo de fazer isso aqui estou aqui ao vivo com o pessoal olha gente que legal esse evento esse espaço queria agradecer ao Naldo que viabilizou tudo isso estou aqui ensinando para o pessoal como é que grava um stories vocês estão gostando da palestra pessoal sim ou não quem está comigo bate uma palma e meia inventei isso hoje então ó vou postar geralmente quando você vai postar um stories o que você faz você coloca uma palavra por quê? porque o canal de acesso visual ele é mais rápido que o sinestésico então você coloca assim ó chegamos bem grande ou então sexo ou então liberdade alguma coisa chega você pega uma palavra você coloca assim bem grande antes que a pessoa passe o story nossa o canal de acesso visual já pegou e você já capturou a atenção das pessoas então eu gosto de colocar ali uma palavra você percebeu que o Instagram ele é feito para você usar os três canais de acesso quando você usa o zoom visual quando você põe uma música auditivo quando você coloca qualquer daquelas coisas de enquete pergunta mover o emoji sinestésico então assim que usa os três canais de acesso no Instagram pessoal para encerrar a palestra de hoje eu queria saber se a gente tem tempo para fazer uma prática Micarla você acha que tem tempo para fazer uma prática rápida e gente vamos ter que voltar na próxima para fazer uma prática quem aqui voltaria num próximo evento só que dessa vez de dia inteiro para você ter a tríade de oratória completa a gente falar de mentalidade teoria prática o dia inteiro e aprender ainda várias técnicas não só o canal de acesso levanta a mão então está validado fizemos um bom MVP show quem não sabe o que é MVP produto mínimo viável você faz um teste para ver se as pessoas querem você testa a oferta meu lançador está ali aí a gente fez um MVP do hiper persuasão que é o meu curso de oratória porque até então gente eu só estava dando mentoria de oratória então para você conseguir aprender oratória comigo você tinha que pagar 7 mil reais me tornar eu me tornar seu mentor daí pô não era todo mundo que estava conseguindo aí eu falei cara e se eu pegar o conteúdo que eu dou na mentoria que são mais de 10 módulos envolvendo mentalidade rapó canais de acesso storytelling gatilhos mentais argumentação vendas argumentação está no logos vendas palestras escutativa arquétipos infotenimento e se eu pegasse tudo isso concentrasse condensasse compilasse em um curso rápido fácil didático em que você conseguisse aprender tudo do básico ao avançado para usar oratória para lucrar em palestras networking vendas relacionamentos melhorar sua vida 500 mil por cento para o resto da sua vida Giovanni Begossi oi a produção falou que dá para fazer com uma pessoa olha aí dá para a gente fazer uma prática obrigado produção só para fechar o gancho então daí eu falei caramba pode crer até dá para fazer esse curso e daí exatamente uma semana atrás foi seis dias para ser mais exato eu e a minha equipe lançamos um curso chamado hiperpersuasão e sabe quanto que a gente colocou de preço nesse curso gente 597 12 de 57 reais de graça basicamente para você aprender tudo isso isso aqui foi o que um MVP foi um teste infelizmente as vagas estão fechadas então você não se tornou aluno do hiperpersuasão a não ser que ô produção Bruno Mota meu lançador se alguém daqui hoje quisesse assim ai gostei quisesse entrar no hiperpersuasão a preço de 597 ele que é o cara da estratégia daria para abrir uma exceção e sei lá pegar duas três pessoas que quisessem só na próxima é gente tentei tentei ajudar vocês se alguém quiser fazer parte do hiperpersuasão convença aquele menino lá de azul levanta a mão aí Bruno pessoal vocês tem que convencer ele e falar Bruno deixa eu entrar se você falar com ele ó eu desconfio que se você falar com ele talvez ele deixe tá 597 hiperpersuasão vamos lá então para uma prática e depois eu vou ensinar para vocês os dois códigos que estavam faltando para eu conseguir me tornar hiperpersuasivo e lucrar com a minha comunicação e eu não esqueci disso eu vou falar para vocês mas antes deixa eu perguntar Micarla deixa eu vem cá vem comigo acho que nesse momento era legal você estar comigo olha vamos dividir um palco quem será que fala melhor vamos fazer uma não brincadeira obviamente que eu não tem nem competição se você quiser dormir na cama hoje não deixou até ajudar depois dessa bem vinda achei só pensei então Micarla tudo bem como é que você está tudo bem você sabia que você borrou de batom o microfone tem que pagar gente ó o que você quer fazer porque a gente podia chamar uma pessoa ou podia fazer aquilo que você tinha comentado você escolhe não vamos chamar uma pessoa então por favor Mahara Matiaso Pinhati eu acho que eu acertei Mahara Matiaso está aí você tem que olhar na câmera se você quiser olhar para ela ah tá Mahara a gente coloca o tema da Mahara ou a gente faz um tema nosso podemos fazer a Mahara gente a Mahara preparou um tema de improviso então eu vou explicar a regra para o pessoal que daí todo mundo entende regras claras e básicas bem rápidas para vocês a gente dá 30 segundos para vocês pensarem a gente fala o tema aí a gente repete o tema e aí vocês tem 30 segundos para pensar no discurso que vocês vão fazer e aí vocês tem até dois minutos para discursar tá para fazer o discurso assim livre de improviso a gente gosta de preparar vocês porque aí vocês conseguem se preparar para fazer uma palestra de improviso para ir num podcast a gente gosta bastante de improviso e aí a Mahara ela preparou uns temas porque a Mahara ela está muito boa já você quer dar dica de como o que a pessoa tem que estruturar muito rapidamente nesses 30 segundos na cabeça dessa antes disso eu queria só falar Mahara você está gigante aqui no telão viu eu estou vendo que interessante ainda bem que eu sou aluna da Micarla e agora eu não tenho mais medo de falar em público ai que orgulho então pessoal seguinte boa noite pessoal eu me chamo Mahara eu sou estrategista digital gestante de equipe e também como vocês estão vendo trabalho com Giovanni e com a Micarla separei dois temas muito interessantes vocês querem escolher vamos fazer assim a pessoa vai fazer ela vai chegar que ela vai falar ou um ou dois e daí vai ser o destino vocês viram né que a Mahara ela apareceu ela se apresentou ela falou o nome dela com o que ela trabalha ela aprendeu isso com a aventura dela linda então vamos lá e você queria dica de improviso é então ó a pessoa que chegará aqui nesse palco gente aproveitem toda a oportunidade que vocês tiverem para melhorar a comunicação de vocês a gente está dando a oportunidade de uma pessoa subir aqui nesse palco hoje pegar esse microfone e testar aqui como é que é ter essa experiência então se eu fosse você eu agarraria isso com todas as minhas forças a pessoa que vou vir aqui hoje seguinte vocês vão ter 30 segundos para pensar então não é para notar não é nada não é só usa a cabeça eu vou te dar um tema Mahara na verdade vai dar um tema e você vai ter 30 segundos para pensar pensa em uma forma de terminar e uma história para enrolar no meio só isso se você descobre um encerramento você vai estar no controle da situação porque a qualquer momento você pode encerrar isso vai te deixar menos nervoso e assim só uma história para você enrolar daí que entra o improviso tá bom e daí você vai dar um discurso de até 2 minutos simples assim e depois a galera vai poder dar um feedback exatamente como é que a gente vai fazer para decidir quem a primeira pessoa que levantar a mão Gustavo foi muito rápido vem cá Gustavo não muito rápido essa carta ah então peraí a gente vai ter que fazer de novo a gente não estava olhando para os dois lados a gente não tem tempo para duas pessoas então a gente vai fazer assim peraí cadê o Naldo Naldo tem tempo para duas tem tempo para duas não tem pronto então vocês dois vão olha só que lindo olha só um do lado esquerdo do outro lado direito vai ser três porque eu não vou admitir nenhuma mulher vai ter que vir uma mulher aqui já vou logo avisar a Polly pronto temos três acho que a gente podia chamar os três para o palco já deixar os três na pressão pode ser então os três concorrentes por favor cheguem aqui ao palco gente o microfone está borrado de batom me perdoem então eu quero que os três concorrentes fiquem aqui tudo bem Polly como é que você está gratidão pela sua presença hoje você é o primeiro não 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 você vai ser seja bem-vindo fica aqui por favor do lado da Polly estou me sentindo naquele programa de auditório tá ligado tudo bem me lembra seu nome Pedro 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 por favor fica do lado aqui do Gustavo amor por aqui então gente seguinte Mahara vai ter que inventar mais um tema enquanto enquanto os dois primeiros falam você inventa um terceiro tema tá bom ah não pode ser aquele Mahara ah pode ser aquele pode ser aquele ah tá bom então tá perfeito aquele que é o mais difícil aquele que é o mais temido a gente vai colocar para Polly todos são meio mórbidos assim é bem interessante galera peguei super leve juro show então quem que quer ser a primeira pessoa Gustavo Gustavo por favor chega aqui palmas para o Gustavo gente Gustavo agora o microfone é todo seu lembra a Mahara vai falar um tema ela vai falar de novo aí você vai ter 30 segundos para dar o seu discurso de até 2 minutos deixa eu dar uma dica usa os 3 canais de acesso que eu ensinei hoje tá Mahara vai lá que pressão hein usa a hipnoterapia também Gustavo vai que funciona boa 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 como que vai vai rolar aquela escolha dos dois temas como que funciona dois cadê ela tá aqui né prove para a ONU que investir em inteligência artificial vai destruir a humanidade repete Mahara prove para a ONU que investir em inteligência artificial vai destruir a humanidade 30 segundos para você pensar quando chegar em 5 e 40 ali 50 e 40 é mais difícil do que parecia ali parecia mais fácil se tivesse tempo a gente fazia mas não tem tempo 5 segundos são 2 minutos né 2 minutos é que eu não tô acostumado a usar isso aqui então se eu tiver usando errado vocês me avisam por favor pode começar posso começar bom quem posso olhar para vocês para fazer a ONU para eles ok você escolhe só não dê as costas ao público é uma dica ok ok então imagina o seguinte a gente tá entrando numa época de metaverso e o meu pai joga um jogo no Facebook que é tipo um ping pong que tem uma cara uma sensibilidade extremamente assustadora eu diria ele joga com a minha irmã que mora na Inglaterra é muito sensível e muito preciso aquele negócio e ele já tá quase se deixando consumir cara imagina só aquele negócio ele tá jogando com ela tá a gente já sabe a periculosidade do metaverso por aí agora imagina o seguinte imagina se existisse uma coisa um pouco mais avançada do que isso que conseguisse convencer ele a continuar lá dentro por enquanto ele tem a minha irmã mas se existisse uma inteligência artificial representando a minha irmã a minha irmã não precisaria nem gastar tempo com isso vocês já pararam pra pensar quantas famílias isso pode destruir vocês já pararam pra pensar em quanta alienação a gente conseguiria criar com essa inteligência artificial é extremamente nocivo pra raça humana porque o que torna todo mundo aqui humano são as nossas emoções e se uma máquina é capaz de simular tudo isso isso vira uma arma então a gente não pode permitir que o titio Elon continue investindo nesses projetos se a gente não botar o freio no homem ele vai acabar com a gente escuta o que eu tô falando meu pai já tá extremamente viciado ele já faz uns três dias que ele não olha pra minha mãe e isso é só na minha casa imagina isso acontecendo na casa de vocês não dá se a gente continuar investindo em inteligência artificial a gente vai acabar com a nossa vida aqui é isso e agora em vez de isso você faz uma frase de impacto e daí você faz muito obrigado ok frase de impacto difícil meu Deus qualquer frase aliás vou repetir uma coisa que eu já falei aqui no início a máquina ela não tem nada a oferecer senão aquela explosão de dopamina que a gente já tá acostumado a ter se a gente permitir que a máquina domine todo esse espaço a gente vai perder o que torna todo mundo aqui humano que são as nossas verdadeiras emoções muito obrigado parabéns Gustavo vou pedir que você fique aqui ainda a gente ainda tem uma surpresinha cadê os campeões campeões oratórias será que a gente podia abrir pra um feedback o que você acha sim um olha alguém do campeões oratórias quer levantar a mãozinha do zoom e dar um feedback ao vivo pra mostrar pro pessoal daqui ao vivo como que faz um feedback sanduíche Deodato tá com cara de quem quer dar um feedback né Tóquio vamos ouvir no online se der tempo a gente faz o presencial alguém no online gente se não me envergonhe gente bora Deodato boa vai lá Deodato então levanta sua mão do zoom pra a produção descobrir quem é você levanta a mão do zoom por livre e espontânea pressão boa agora Deodato dá um feedback sanduíche bem bonito pro Gustavo pra você ensinar todo mundo aqui como é que dá um feedback sanduíche Deodato você está mutado perfeito boa noite boa noite bom primeiramente Gustavo parabéns pela sua coragem por ser o primeiro é sempre o mais difícil e gostei muito da parte de você usar o storytelling né colocando uma situação no dia a dia da família que aí eu creio que gerou muita conexão e identificação em todos quem aqui que nunca teve não tem um parente ou alguém que né conectado ao mundo virtual já se distanciou né então com todos esses argumentos que você trouxe gerou conexão e como o Giovanni já já te sugeriu ficaria ainda melhor se você tivesse não tivesse finalizado com o é isso e conseguindo colocar realmente uma ideia para fechar a ideia todo o seu pensamento que você trouxe mas está de parabéns e espero que você venha fazer parte se ele já faz parte do campeão do oratório se faz parte está faltando bastante hein estamos aí obrigado parabéns maravilhoso obrigada pelo feedback então só para explicar gente a gente sempre treina no campeão do oratório feedback standuíche então a gente fala algo que foi bom um ponto de melhoria e algo que foi bom então você não vai ser criticado você não vai falar no campeão do oratório a pessoa vai falar nossa que discurso ruim jamais sempre um elogio um ponto de melhoria e um elogio e a gente desincentiva os demais então não é ó foi bom mas nada disso foi bom e pode ficar ainda melhor se você fizer isso aqui por fim isso aqui e dá um elogio então isso é o feedback standuíche a gente pratica isso toda segunda-feira e agora vamos ouvir o nosso segundo concorrente Pedro seja muito bem-vindo ele é estiloso o microfone agora é seu fala ou o número 1 ou o número 3 para a Mahara número 3 por favor Mahara pode ser 1 pode ser 1 quer o 3 não Mahara fala para a gente qual o tema do discurso número 3 pode se desmutar Mahara Mahara está mutada ainda está aparecendo ali agora foi número 3 é bem legal ele envolve essa mesma maluquice de máquinas aí as máquinas estão para acabar com os seres humanos dê a elas motivos o suficiente que comprovem que nós merecemos viver repetindo as máquinas estão para acabar com os seres humanos dê a elas motivos o suficiente que comprovem que nós merecemos viver 30 segundos a partir de agora quando chegar em 50 segundos bem matrix Mahara está com algum problema com as máquinas hoje né Mahara não está muito confiável aí para você né Mahara andou assistindo muitos filmes da Marvel que ainda não enviou um direct para o El Professor do Oratório eu vou enviar minha rotina preparação de palestra tá todo mundo que enviar um direct e pedir essa rotina bom quanto tempo eu tenho? até dois minutos a partir de agora bom primeiramente boa noite a todo mundo aí e agradecer a oportunidade de estar aqui meu nome é Pedro Peruzeto eu sou estrategista em negócios de alto valor minha vida é muito louca já fiz muita coisa na minha vida mas o que importa é o que a Mahara falou e falou de máquinas né bom bom máquinas tem máquinas tem máquinas boas e ruins tem máquinas que você usa para estar atingindo o outro mas tem máquinas que não fazem isso e eu não posso estar falando mal de máquina aqui porque o meu sócio William Coren a gente trabalha com isso com tecnologia mas o que que eu ia falar para vocês é o seguinte a gente tem uma escolha ou para o bem ou para o mal é só você estudar o que o que de fato acontece putz ah tem software aí que você paga 30 que nem a aula que ele falou lá 9,90 reais é um softwarezinho que vai estar disparando mandando mensagem mandando um monte de coisa é você saber qual que é o software que você vai usar qual que é a máquina tudo é uma máquina uma empresa é uma máquina as coisas são uma máquina porque tudo é uma máquina tem a maquininhas e mais maquininhas embaixo então é só tecnologia e é isso que eu vou mostrar para vocês muito obrigado e eu amo máquina arrasou muito bom parabéns por favor se dirija até o lado do Gustavo e agora finalmente teremos a Polly assumindo o palco por favor aqui meu amor Marara ela veio vestida para palestrar gente ela já tinha co-criado isso na cabeça dela cantou da certeza Marara meu amor fale para a Polly qual discurso ficou para ela só um adendo a gente vai pular os feedbacks porque se não a gente ia ter que pagar mais dinheiro gente porque o local entendeu a gente vai ter que correr um pouquinho tá bom mas quem quiser mais feedback sanduíche campeões de oratória toda segunda tá vamos lá Marara fala pra gente o tema do discurso número 1 esse não tem a ver com máquinas tá só pra deixar claro esse é muito interessante Polly eu acho que tu vai gostar você acaba de ser sequestrada por uma tribo de canibais prove para eles que te comer é uma má ideia repetindo repetindo você acaba de ser sequestrada por uma tribo de canibais prove para eles que te comer é uma má ideia Marara você anda aprendendo isso vamos lá quando chegar quando chegar em 30 segundos ali tá Polly quando chegar na verdade em 1 hora e 20 exatamente 1 minuto e 20 15 nossas coisas para Marara está andando demais com a gente agora eu preciso de um ator aqui para ser o canibal pode começar boa noite a todos meu nome é Poliana Félix hoje eu estou aqui tendo essa grande oportunidade mas eu quero contar para vocês que a minha história começa há muito tempo eu vim lá da Bahia da Roça infelizmente infelizmente eu não tinha praticamente nada na minha mesa e a minha família me dava o melhor que tinham e eu por muito tempo me alimentei de ervas e plantas que são nocivas de certa forma vocês podem imaginar que qualquer coisa que tivesse contato comigo poderia ter uma contaminação mas eu era protegida eu sempre fui iluminada e abençoada e morando na roça de certa forma era como se eu fizesse parte daquela natureza as ervas eram nocivas sim venenosas mas não para mim porque eu nasci naquele espaço eu era parte daquele processo e quando eu cheguei em São Paulo nessa selva de pedra literalmente era como se eu vivesse em meio a canibais as pessoas as relações e tudo aquilo que eu vivi aquilo que eu aprendi até que um dia um dia qualquer como hoje saindo do meu trabalho e eu fui encurralada num beco escuro e naquele momento eu tinha certeza que tinha acabado para mim era um grupo de canibais desses com terno e gravata e eles apontavam o dedo para mim eram como se fossem canibais digitais eles me encurralaram e perguntaram quem é você e eu disse eu sou Poliana Félix e de onde eu vim ninguém me come obrigada arrasou parabéns muito obrigada agora não né estamos aqui com dois microfones não sei o nome microfone sem mão sei lá pessoal queria chamar os três oradores aqui para o palco por favor fiquem aqui no meio tá bom um do lado do outro pronto galera vamos fazer agora uma pequena e super rápida votação tá bom você pode votar mais de uma vez pode você pode ficar sem votar não pode tá então a regra é simples você tem que votar mas pode votar também mais de uma vez e eu vou perguntar qual discurso você mais gostou seja qual foi o seu critério mais te tocou achou mais engraçado te convenceu mais tá bom então vamos lá vamos só lembrar os temas discurso número um foi gustavo convencendo a onu discurso número dois foi pedro né pedro convencendo as máquinas e discurso número três foi poli convencendo os canibais canibais então vamos lá aqueles que acham que o melhor discurso foi aquele do gustavo na onu levanta a mão mantém levantado 1,2,3,4,5,6,7,8 e aí vocês não desculpa fica assim senão vocês vão me complicar marrara você nem pode votar porque foi você que escolheu o tempo então oito oito votos para o gustavo agora quem acha que o melhor discurso foi o do pedro convencendo as máquinas levanta a mão quem é amigo quem é de verdade sabe quem é de mentira com esses amigos 1,2,3,4,5,6 6 votos para o pedro e agora quem acha que o melhor discurso foi o da poli convencendo os canibais levanta a mão não vou nem contar então até o pessoal do zoom pessoal vamos dar então palmas para a poli poli por favor vem até aqui comigo você acabou de receber o curso hiperpessoasão parabéns essa era a reação esperada a não ser que você já era cliente você ia falar nossa já tinha parabéns bem vinda ao curso você teve toda a iniciativa de chegar até aqui você encantou todo mundo e a gente quer te recompensar parabéns muito obrigada muito obrigada Larissa, Roberta que me convidou para esse evento a todas as pessoas porque o evento acontece com a união e com a entrega de todo mundo então de certa forma todos aqui somos vencedentes porque todos nós muito obrigada palmas para a poli gente então vou pedir agora para todos podem retornar para os seus lugares gratidão a todos que participaram quer fazer o encerramento junto comigo? vamos até aqui como é que a gente faz o encerramento a gente nunca fez nada junto presencial junto é tudo muito novo vamos fazer assim nada a ver pessoal queria agradecer sinceramente todo mundo que está aqui hoje são 10 e 18 está todo mundo aqui numa segunda-feira porque falou deixa eu ver o que esses malucos tem aí para falar de oratória comunicação digital falei para vocês que eu ia contar os dois códigos que faltavam sim gente eu lembro de tudo vai contar nos stories boa podia fazer isso mas não vou judiar de vocês não gente eu aprendi vendas e networking depois que eu aprendi técnicas de vendas e técnicas de networking tudo mudou para quem quer aprender networking a Micarla tem um curso chamado segredos de networking que pasmem custa só 1,4,7 para você aprender como fazer networking em grandes players nem era para ser esse preço depois a gente vai subir quem quer aprender vendas você tem tanto hiper persuasão como um outro produto que a gente vai lançar em breve só de vendas e todos aqui todos, todos, todos estão hiper convidados para fazer parte do campeões da oratória a primeira e maior fraternidade de comunicação do Brasil com mais de 130 empreendedores e empresários profissionais liberais que se encontram toda segunda-feira pelo Zoom para treinar palestras discursos estarem completamente afiados porque quando você treina você vai estar anos luz à frente de quem não treina e também você saber aproveitar todas as oportunidades que te é dado não só no momento desses quando a gente está falando de improviso mas muito também de surgir uma palestra surgir um convite então a gente sempre fala não esperem a oportunidade de aparecer para que vocês estejam se preparados se preparem para ela todos os dias então fica aqui o convite para vocês participarem do campeões da oratória e para quem quiser também bater um papo aí com a gente agora no finalzinho do evento e lembra o seguinte o melhor momento para estudar comunicação era? há 10 anos atrás o segundo melhor momento é? agora muito obrigado obrigado